Está entrando no ar! Programa por aí! Oferecimento Colégio Meta. Compromisso com a educação. Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher. Cabelo, pele e unhas saudáveis. A nova arma da mulher moderna. E Copa Airlines. Conectados tudo é possível. Acesse copaair.com Eu completei 187 anos de vida. O que me deixa feliz é saber que tem gente cuidando de mim. As nossas escolas são as melhores. Abrir novas vagas. Estamos construindo e ampliando creches. Mais de 25 mil crianças estão em salas de aula. E o ensino técnico é modelo para o país. Meu nome é Indaiatuba. Mas pode me chamar de Indaiá. Olá, eu sou Ellen Guimarães, apresentadora do programa Por Aí, da TVB Record. Hoje eu vim compartilhar com vocês um segredo para cabelos, pele e unhas mais saudáveis. Suplevit Mulher. Formulado pelo Instituto Monresert, na Itália, contém a fórmula Vitalita, com 23 vitaminas e minerais. Incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E. Tudo isso em uma cápsula gel tomada uma vez ao dia. E o melhor, não engorda. Tenha você também seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevit Mulher. Voe pelas Américas com a Copa Airlines, uma companhia aérea de classe mundial com um dos maiores índices de pontualidade do mundo. Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países. Seja passeio ou há negócios, voe Copa Airlines. Acesse copa.com ou consulte um agente de viagens. Copa Airlines, a Star Alliance Member. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Por Aí. As matérias de hoje estão imperdíveis. Dá só uma olhada. Viagens Por Aí Oferecimento Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna Nossa matéria aqui na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, continua. E hoje nós vamos conhecer a harpa e a arte do arraiolo. Imigrantes portugueses de Atibaia criaram uma verdadeira comunidade artesã de tapetes arraiolo. No bairro do Portão, encontramos uma verdadeira fábrica artesanal da tapeçaria de arraiolos. Juliano, a arte do arraiolo é conhecida mundialmente. É uma herança das famílias portuguesas? Sim, é passado de geração em geração. Só tem dois lugares no mundo que faz um tapete português, que é aqui a Harpa Associação, há 29 anos. E em Portugal, na cidade que chama Arraiolo, devido à homenagem que deu ao tapete arraiolo. Atualmente a gente está com 1.602 artesãs. A gente já deu aula para mais de 15 mil pessoas. Tem que ter o dom para abordar o arraiolo. Eu vi que você separou um tapete ali. Vamos mostrar para o pessoal lá de casa, para eles entenderem um pouquinho. O Juliano, ele também é artesão e ele também confecciona esses tapetes. Como que você descobriu esse dom, Juliano? Então, eu trabalhava aqui 3, 4 anos atrás. Aí as artesãs, tudo borda, aí eu vi as artesãs, aí ela foi me ensinando, aí eu consegui fazer. Todos eles são feitos na tela de juta? O que vem com desenho não é legítimo, ele não tem o valor que tem se ele for feito assim. O que tem a tela, coisas que uma fala que é a tela arriscada. Ele perde o valor do tapete. Que nem quando o arraiolo termina de bordar, se você colocar alguma coisa atrás, porque nem tem gente que cola o antiderrapante, ele já perde todo o valor. Ele não fica o verdadeiro arraiolo de Portugal. Os valores daqui, eles são pela dificuldade do trabalho. A gente não tem tapete igual. Tem tapete que já chegou a quase 300 mil pontos. Peças com 300 anos ou mais, inspiram a criação de obras perfeitas. Esse daqui, especificamente, demorou 2 anos e meio para ficar pronto. Quanto que ele custa mais ou menos, Juliano? Então, esse tapete, ele está 8.800. De tamanho, ele tem 2,90 por 3,5. Ele tem cerca de quase 300 mil pontos. Que nem aquele ali também, que é os azulejos portugueses, que é bem famoso também de Portugal, que é os azulejos portugueses do século XVII. O costume e a tradição são os principais ingredientes dessas obras, que há 14 anos, produzem estilos antigos e modernos de arraiolos. Para quem inicia na arte e para quem sabe admirá-la, a harpa é mais que uma vitrine turística. É uma verdadeira exposição do que há de mais perfeito e valioso em arraiolo. E a herança portuguesa, mais uma vez, presente aqui na cidade de Atibaia. A gente veio conhecer a ricocó, que fabrica esses doces portugueses de dar água na boca, né Silvia? Obrigada. Eu vou falar um pouquinho da tradição dos doces portugueses. A maioria tem origem em conventos, porque elas usavam a clara para engomar a roupa. E sobrava gema e com a gema elas inventavam os doces. Por isso que eles têm nome de pastel de Santa Clara, pastel de Coimbra, papos de anjo, pingos de tocha, os pastéis de nata, pastel de amêndoa, pastel de tentúgal. A maioria deles tem a gema como base. É, a gema como base, porque sobrava, porque elas usavam a clara para engomar a roupa. Olha só, eu estou vendo aqui que tem muitas caixinhas de pastéis de Santa Clara. Esse é o mais tradicional, é o mais procurado? Aqui no Brasil é o mais procurado, embora em Portugal o mais vendido seja o pastel de nata. Olha só, e não deve ser fácil fazer. Eu acho que tem que ter uma técnica, tem que ter uma receita especial. Inclusive, você estava até me mostrando o material que é feito, é a massa dele, que a massa não parece nem uma massa, a gente fala de massa, parece um papel. Vamos mostrar para o pessoal lá de casa, para quem tem curiosidade, que é muito difícil preparar isso. Vamos lá? Olha só, gente, é impressionante. Isso daqui parece uma folha de papel. Dá até para a gente ver a transparência, né Silvia? É, dá para ver a transparência, olha. Dá para ler uma folha de papel, um jornal, colocando isso aqui em cima. Essa é a massa que lá, tradicionalmente, eles esticam numa sala, no chão, né? Aqui, obviamente, a gente já tem uma mesa própria para fazer a massa ficar assim, bem fininha, para poder confeccionar, quer dizer, é outro tipo de massa folhada, né? É diferente daquela que a gente chama alemã. Essa daqui é outra, então, é com a sobreposição dessas massas que a gente acaba deixando duas folhadinhas. Entendi. Bom, eu sei que você não vai dar receita, mas o que tem aqui nessa massa? Farinha. Só farinha? Farinha, água. Açúcar? Açúcar. Nossa, e depois você tem que manusear para dar o formato. Aí a gente molda para ficar naquele formato de uma florzinha. Ele acabou de ser assado, né? Depois de ser moldado, aqui está sem açúcar, né? E aqui a gente já colocou açúcar de confeiteiro. São doces típicos portugueses, de uma região chamada Torres Vedras. Na verdade, esse pastel é feito com feijão branco, tá? Ele é feito lá também com feijão branco. A gente segue a receita tradicional e aqui a gente chama pastéis ou Torres Vedras, pastel de feijão ou pastel de amêndo. O incomparável sucesso dos doces ricocó tem seu segredo no amor ao Brasil, na saudade de Portugal e na incansável dedicação de quem busca constantemente o aperfeiçoamento de uma culinária secular. Estamos apresentando Programa Por Aí. Colégio Meta, mais de 20 anos de trabalho atendendo alunos da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, do ensino médio e também do pré-vestibular. É parceiro do Ético Sistema de Ensino, da Editora Saraiva e da Zoom Lego Education for Life. Conheça como o atendimento individualizado pode fazer a diferença na vida do seu filho. Visite uma das unidades do Colégio Meta em Indaiatuba. Matrículas abertas. Colégio Meta. Compromisso com a educação. Voe pelas Américas com a Copa Airlines. Uma companhia aérea de classe mundial com um dos maiores índices de pontualidade do mundo. Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países. Seja passeio ou há negócios, voe Copa Airlines. Acesse copa.com ou consulte um agente de viagens. Copa Airlines. A Star Alliance Member. Ele supera cada vez que eu venho pra cá. Quase 10 anos que só ele mexe no meu cabelo. Graças a Deus eu encontrei as mãos do mago do Will. Faz 18 anos que o Will cuida do meu cabelo. É a única pessoa que mexe na cor do meu cabelo. A equipe dele é uma equipe agregadora. Ele é agregador. Eu cheguei aqui no Will assim, no fundo do poço do meu cabelo. Todos os loiros Will conseguem ter o loiro de cada pessoa, que ela se sinta melhor, mais poderosa. Fez esse cabelo que mudou totalmente, assim, acho que até a minha personalidade. Will, muito obrigada por deixar a gente cada dia mais confiante. E sem dúvida, pra qualquer lugar que ele for, eu vou atrás dele. Eu completei 187 anos de vida. O que me deixa feliz é saber que tem gente cuidando de mim. Em 2017, foram mais de 623 mil consultas. Mais de 33 milhões de remédios distribuídos. Entregamos uma nova OBS. Reformamos outras sete. E a ampliação da Oc segue firme. E vem muito mais por aí. Meu nome é Indaiatuba. Mas podem me chamar de Indaiá. Suplevit Mulher, o seu mais novo aliado para cabelos, pele e unhas mais saudáveis. Foi formulado pelo Instituto Monresarch, na Itália. Contém a fórmula Vitalita, uma associação de 23 vitaminas e minerais, incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E. Tudo isso em apenas uma cápsula gel, tomada uma vez ao dia. E o melhor, não engorda. Então, mantenha seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevit Mulher. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. Atibaia é uma estância com muitos atrativos turísticos. Nossa equipe foi convidada para conhecer uma fazenda de 1860, que tem sua história preservada. Continuando a nossa viagem aqui, nosso passeio na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, hoje a gente veio conhecer a Fazenda Paraíso. A dona Ana está recebendo a gente aqui com todo carinho. A gente está fazendo um passeio aqui por essa fazenda, que, por sinal, é um atrativo turístico. É um espaço maravilhoso para a gente passar um dia, para vir visitar. Vem gente de várias cidades aqui para conhecer. E agora a gente vai conhecer sua casa, Ana. Isso, é aqui a minha casa, onde eu brinco assim, não é um museu, gente, é uma casa. Então, dê um desconto, é onde eu moro, tá? Não pode querer vir visitar assim, de repente. Vai que eu estou dormindo, não é verdade? Dona Ana nos mostra a sede da fazenda, com detalhes, peças e mobiliários da época de seus avós. É uma viagem no tempo. O forro ainda é o original. Depois vocês vão observar a largura das paredes, que elas são todas de taipa. Nós temos na casa a taipa de mão e a taipa de pilão. E onde nós estamos era o porão embaixo dos escravos. O alambique da fazenda Paraíso existe desde 1910, onde é produzida a cachaça selecionada, envelhecida em tonéis de carvalho, jequitibá rosa e amendoim. Um dos atrativos da fazenda é conhecer todo o processo de produção da cachaça, desde a moagem até o envelhecimento, com direito a uma degustação no final do passeio. Perceba a diferença dessa cachaça. Por exemplo, a branquinha, eu vou dar para você ou cheirar, o bebê fica a seu critério. Mas você vai perceber a diferença, inclusive no cheiro. Como é que quer ver? Vai cheirar amarelinho. Essa é só amarela. Você percebe a cor, olha, completamente diferente. E o perfume é outro. Já dá para sentir o cheirinho da comida da roça. Dona Ana preparou uma deliciosa feijoada para a nossa equipe. Feita no fogão à lenha, somente com carnes nobres. Realmente saborosa. E para finalizar, doces típicos para a sobremesa. Ufa! Depois de tudo isso, é melhor dar uma pausa nas gravações. Repondo as energias, seguimos em direção à Pedra Grande. Uma referência no cenário turístico de Atibaia. Esse lugar que parece mais um santuário, transmite uma paz para a gente. Um lugar que tem uma energia muito positiva, né, Chico? Sim, sim. A Pedra Grande, ela é uma área que é uma relíquia para toda a região. Você tem aí uma área de abrangência de toda a região Bragantina, também a região metropolitana de São Paulo. E realmente tem uns atributos fantásticos. Você vir, conhecer e se enfiar por aí. Chico, e qualquer pessoa pode vir aqui e contemplar essa beleza aqui? Que é a Pedra Grande. Sim, sim. Agora é a Pedra Grande. Virou o Monumento Natural Estadual. É o primeiro do estado de São Paulo. Ela está no momento em que a gente está estruturando toda a área de uso público, visitação. Ela tem, na verdade, vários acessos. Você tem os acessos da cidade de Atibaia e também o acesso da cidade de Bom Jesus dos Perdões. Onde você pode subir por meio de trilhas, né, que já estão delimitadas e demarcadas. Você tem a estrada, que pode subir com o veículo. Ela é um pouco acidentada, com uma tranquilidade acentuada, mas você pode subir com o carro, parar seu carro em uma área de estacionamento e fazer o seu passeio pelas trilhas diversas que tem por aqui. São atividades que, geralmente, familiares, atletas, profissionais... Tem muita atividade de mountain bike, as pessoas trazem suas bicicletas, vêm curtir aqui um pouco as trilhas do parque, do monumento. Além de vir fazer fotografias de paisagem, porque o horizonte é enorme, você tem também atividades de observação de aves, onde grupos se juntam, para fazer aí uma imersão pelas trilhas, para poder enxergar os indivíduos que aqui, que o monumento resguarda na sua floresta de baixo porte, né. Vale lembrar que essa floresta de baixo porte, ela é extremamente rica e já é madura. Ela é de baixo porte porque ela está associada aí a esse nível de solo muito raso com a rocha, então ela só existe aqui, nessa situação de bioma, né, associada a essas falhas de rocha. E alguns indivíduos são até endêmicos aqui, só tem aqui na Pedra Grande e mais nenhum outro lugar. Tem uma beleza mágica. E é com essa vista maravilhosa que eu encerro essa matéria aqui em Atibaia, interior de São Paulo. Espero que todos tenham gostado, porque logo, logo, tem mais um destino especial esperando você. E aí 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 Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan, do projeto VIP Nutricional E eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você em mais um domingo Para cuidar da sua qualidade de vida E hoje nós vamos conhecer mais uma área de atuação da nutrição Nós sabemos que tem muitas, não é verdade? E para isso eu convidei a nutricionista Patrícia Tudo bem, Patrícia? Tudo bem Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais para nós de como é a área de atuação da nutrição funcional Eu trabalho, Fran, na verdade, com duas áreas de atuação, tá? A nutrição funcional e o coaching de emagrecimento A nutrição funcional é uma ferramenta que me ajuda a avaliar o paciente como um todo Procurando, detectando e tratando todos os desequilíbrios que aparecem Então, imagine que o seu organismo é como uma casa Você conseguiria viver bem, por exemplo, em uma casa cheia de desordens? Seria muito ruim, não seria? Muito difícil, né? Mas o que acontece é que as pessoas podem se acostumar com essa desordem Conviver com ela e achar que é normal São aquelas pessoas que se acostumam, por exemplo, com as dores articulares Com aquela dor de cabeça que não passa Com a falta de energia, de disposição Com o intestino que não funciona Com o sono ruim Então, são todos sinais e sintomas que a pessoa acaba convivendo e acha que é normal Os sintomas, muitas vezes, vem mostrando que está tendo alguma desordem e não pode se acostumar Então, o nutricionista funcional vai avaliar ponto a ponto e também relacionar a alimentação que pode estar causando isso É importante dizer também que o nosso corpo é feito de nutrientes Nutriente é a base do nosso organismo Por quê? O nosso corpo, ele é feito por um conjunto de órgãos Esses órgãos são formados por um conjunto de células E essas células, para elas funcionarem bem, a base é nutriente O que é nutriente? São vitaminas, minerais, antioxidantes, certo? Então, de onde vêm esses nutrientes? O seu corpo, ele não reconhece o arroz, por exemplo Ele vai reconhecer o nutriente que está no arroz, depois de bem mastigado, digerido, absorvido e utilizado Cada alimento tem a sua particularidade e o que é muito importante é a distribuição disso e a qualidade ao longo do dia Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Patrícia, contribuindo com esse conteúdo maravilhoso Quero ver você aqui mais vezes Eu espero que você em casa entenda que a nutrição tem várias áreas de atuação E que cada uma tem um aprofundamento que vai contribuir muito mais para a sua qualidade de vida Então, nutricionista não é tudo a mesma coisa Bem, ser VIP, lembre-se que ser saudável é apaixonante O projeto VIP Nutricional, idealizado pela nutricionista Franciela Trevisan É referência em atendimento personalizado, voltado ao público sedentário, até atletas de alto rendimento Métodos saudáveis de alimentação equilibrada, análise de composição corporal com bioimpedância Auriculoterapia, teste de intolerância alimentar Além de contar com as facilidades de aplicativo para uma melhor interação com o paciente Venha conhecer o projeto VIP Nutricional Porque ser saudável é apaixonante Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colégio meta.com Suplevite Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copa Airlines Conectados tudo é possível Acesse copaair.com Pizzarias que não forno a lenha Mais de 50 tipos de pizzas, inclusive doces Além das deliciosas batatas recheadas e porções Aperto todos os dias Rodízio de pizzas e porções toda quinta E agora com pratos executivos e barmitex Parmegiana, grelhados, saladas, estrogonofe e muito mais Consulte nossas promoções Disca entrega 19-3816-5008 Ou 19-3875-7916 Pizzarias que não forno a lenha Eu completei 187 anos de vida O que me deixa feliz é saber que tem gente cuidando de mim As nossas escolas são as melhores Abrir novas vagas Estamos construindo e ampliando creches Mais de 25 mil crianças estão em salas de aula E o ensino técnico é modelo para o país Meu nome é Indaiatuba Mas pode me chamar de Indaiá Ele supera cada vez que eu venho pra cá Quase 10 anos que só ele mexe no meu cabelo Graças a Deus eu encontrei as mãos do mago do Will Faz 18 anos que o Will cuida do meu cabelo É a única pessoa que mexe na cor do meu cabelo A equipe dele é uma equipe agregadora Ele é agregador Eu cheguei aqui no Will assim No fundo do poço do meu cabelo Todos os loiros Will Consegui ter o loiro de cada pessoa Que ela se sinta melhor, mais poderosa Fez esse cabelo que mudou totalmente Assim, acho que até a minha personalidade Will, muito obrigada Por deixar a gente cada dia mais confiante E sem dúvida, pra qualquer lugar que ele for Eu vou atrás dele Voltamos a apresentar Programa Por Aí Música 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 Olá, eu sou o Dreyson Santini, arquiteto. Gostaria de me apresentar. Eu sou arquiteto formado há aproximadamente 30 anos, que às vezes já tem um bom tempo no mercado. Eu posso me considerar que eu sou ainda um arquiteto da geração que desenha, tanto que eu trabalho direto na prancheta e não especificamente no computador. No decorrer do processo, isso logicamente vai para o computador, se transforma em maquete eletrônica, em vídeo animado, inclusive. Me permite, dessa forma, do trabalho que eu tenho muita facilidade para o desenho, poder fazer, conceber projetos com mais liberdade. Eu considero que é um componente importante no meu trabalho o uso do desenho e também da obra de arte, tanto no aspecto da pintura, do desenho, da escultura. Então, tenho vários trabalhos concebidos de escultura e muitas das minhas obras, algumas casas especificamente, tem essa forma orgânica que a gente acaba utilizando, o que, de certa forma, leva a uma marca que acaba sendo uma marca pessoal minha. A minha facilidade com o desenho acabou me levando para o meu primeiro trabalho efetivo como desenhista no escritório de um engenheiro na região de Rio Preto, em Fernandópolis. Depois fui para São Paulo e tive a sorte, porque eu não sou de família abastada, então eu tive a sorte de entrar em uma empresa chamada Promom Engenharia, que é uma empresa que fazia todos os projetos do metrô, quando começaram a surgir as primeiras linhas do metrô. O tempo passou e eu sinto que eu amo mais a arquitetura, curto mais, tenho uma relação com meus clientes, no geral, muito boa, muito amiga, porque eu amo o que eu faço. Quando eu recebi o convite para fazer esse quadro, me veio em mente poder levar esse assunto da dificuldade que os clientes trazem para a gente, da definição do processo de construir. Então, a partir dos próximos episódios, nós vamos falar sobre essa questão do Quero Construir Minha Casa, como você vai iniciar esse processo, e vamos te ajudar a fazer disso até chegar na realização de ter a tua casa dentro do teu modo, do teu gosto, enfim, do teu sonho. Olá, sou o Dr. Tomás Lumono, e hoje eu vou falar do lifting de face. O lifting de face, também chamado de rictoplastia, ou a cirurgia de rugas, é a cirurgia feita para o rejuvenescimento facial. Já foi muito mais realizado, e hoje, com procedimentos não um pouco invasivos que nós temos, e a procura desse procedimento no consultório diminuiu um pouco, mas ainda é muito importante. Essa é uma cirurgia complexa, talvez a cirurgia mais complexa da cirurgia plástica, porque existem estruturas. Uma lesão nessa região pode gerar paralisia facial, e essa é uma das complicações mais temidas. Pode ter certeza, se eu seja um plástico, no caso de uma ocorrência dessa, ele vai sofrer tanto quanto você. O fato dessa cirurgia ter um certo risco, ela tem uma indicação cada vez mais precisa daqueles pacientes que realmente tem uma quantidade muito grande de rugas na face. Se forem coisas pequenas, a preferência sempre vai ser por procedimentos minimamente vazios. Essa é uma cirurgia feita sob a incisência geral. Você faz uma incisão nessa região, que ela pode ser coronal, ou seja, pegando toda a região da cabeça, através do cabelo, desce através da orelha, sobe aqui atrás da orelha, e segue aqui em direção ao pescoço. Através dessa incisão, o cirurgião faz descolamentos e ele traciona essa pele junto com estruturas chamadas esmas, de forma que ele estique essa pele e diminua a quantidade de rugas. A cirurgia demanda umas duas a três semanas de recuperação. O paciente fica bastante inchado, eventualmente tem quimoses e tem que usar malhas compressíveis para prevenção de hematomas. Mas, de um modo geral, o resultado, passado esse período mais complexo, o resultado que o paciente tem é ótimo e é uma cirurgia que realmente modifica muito o rosto do paciente, causando um rejuvenescimento, eventualmente, antes de até 20 anos na aparência do paciente. Ela pode ser realizada também associada, por exemplo, à blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras. De um modo geral, ela não modifica condições como o cabelo, não deixa cicatrizes muito visíveis, mas ela pode, eventualmente, no caso da ristoplastia tradicional, você aumentar a distância da testa. Espero que tenham gostado e, semana que vem, eu volto com mais um tema de cirurgia plástica. Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colégio meta.com Suplevite Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copper Lines Conectados tudo é possível Acesse copaer.com A Clínica Renovare atua há 10 anos na cidade de Campinas pensando na saúde e na beleza dos pacientes Especializada em cirurgia plástica A Clínica realiza vários procedimentos com total segurança Oferece um espaço confortável e profissionais altamente qualificados Faça sua avaliação Clínica Renovare Despertando a beleza que existe em você Voe pelas Américas com a Copper Lines Uma companhia aérea de classe mundial com um dos maiores índices de pontualidade do mundo Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países Seja passeio ou a negócios Vou e Copa Lines Acesse copa.com Ou consulte um agente de viagens Copa Lines A Star Alliance Member Eu completei 187 anos de vida O que me deixa feliz é saber que tem gente cuidando de mim A segurança melhorou O programa Viver, de prevenção às drogas, fez 4.300 atendimentos Tudo isso faz a gente ser mais feliz e aproveitar melhor a vida aqui Meu nome é Indaiatuba Mas pode me chamar de Indaiá E o restaurante Fanel aqui da cidade de Indaiatuba Sempre com pratos especiais Todos preparados com muito carinho, né Justara? É isso mesmo, é Temos o nosso buffet por quilo Que é de quarta a domingo Sempre procurando trazer pratos especiais Que as pessoas gostam, que pedem Então é uma comida mineira, gostosa Especialmente para a família mesmo A família de Indaiatuba Salto e Tu pode vir que vão gostar E o restaurante Fanel agora com uma novidade, né? É isso mesmo, Helen Além das pizzas tradicionais que a gente já tem Nós temos agora outras novidades Temos a pizza de Parma A pizza doce de leite A pizza de shimeji, que é maravilhosa E a pizza é uma homenagem ao Jardim Bela Vista Que além de ser bonita, é deliciosa Então vale a pena todos conferir, pedir Porque vão gostar, Helen, tenho certeza Temos o privilégio de ter uma massa especial Nossa massa é especial Os ingredientes são ingredientes selecionados Não trabalhamos com qualquer ingrediente E a massa, ela tem algo muito especial Que é o fato de você comer e não se sentir mal Às vezes as pessoas comem pizza e ficam mal estufados Ela não, você pode comer um, dois, três pedaços Que você não vai passar mal Pode vir conferir É isso aí, gente A pizza deliciosa Lembrando que é só delivery, né Jussara? É isso mesmo, Helen Nós trabalhamos com o delivery de pizza De quarta a sábado, tá? Por enquanto não estamos servindo a pizza aqui Mas temos o delivery que vocês podem ligar E vocês irão receber no conforto da casa de vocês É isso aí Então, ó O telefone do delivery aqui na telinha pra vocês Então venha saborear Restaurante Fanel aqui em Dayatuba É isso mesmo, Helen Muito obrigada E nós esperamos todos vocês Peso a gente perde Barriguinha a gente murcha Peito a gente põe Cabelo saudável Unha forte, pele bonita A gente toma Suplevit Mulher tem 23 vitaminas e minerais Que fortalecem as unhas, a pele, os cabelos E o melhor É só um ao dia E não engorda Dá pra ver que eu tô tomando Não dá Suplevit Mulher Reforce a sua beleza de dentro pra fora Pra você que é apaixonado pela culinária japonesa Temos uma dica especial Hidaigoro Sushi Bar Aqui você encontra o melhor rodízio da região Com o preço pra lá de especial São diversos pratos orientais Na versão quente ou fria Deliciosos sushis Sashimis Sashimis Temakis E muito mais Prezamos pela qualidade E pelo excelente atendimento Venha passar momentos especiais em seu almoço ou jantar Adquira seu cartão fidelidade Saboreie E surpreenda-se Hidaigoro Sushi Bar Avenida Presidente Kennedy 1152 Indaiatuba Voltamos a apresentar Programa Por Aí O projeto Educa a Água do Sá e em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba Completou 4 anos trazendo muito resultado à cidade É, além desse projeto Hoje já é o quarto ano que a gente já está em andamento Desde a época do Gaspar Que vem dando muito certo Teve uma economia já de 20% a 25% nas escolas E também que está refletindo isso aí para as casas Porque a criançada aprende na escola E ensina os pais a usar a água da melhor maneira possível Hoje nós estamos na quarta edição desse programa Educa a Água E todos os trabalhos que foram desenvolvidos Mostrando a qualidade da água do Sá e tudo o que as crianças economizaram na escola Hoje nós estamos fazendo aqui uma premiação para eles Que são as camisetas que fazem parte desse programa Um programa que vem dando certo e que traz benefício para toda a nossa cidade Principalmente para as crianças que aprendem mais E que vão desenvolver o hábito de economizar água Que vai garantir o futuro deles e da nossa Indaiatuba É uma parceria extremamente importante Que principalmente lembra as crianças o uso racional O uso inteligente da água E nós sabemos que as crianças são os principais comunicadores Porque eles colocam em casa também tudo o que aprenderam O Sá e esse ano adquiriu em torno de 20 mil camisetas Essas camisetas serão usadas por todos os alunos E também, além da parceria com o Sá Nós temos em um dos ombros da camiseta o programa Viver Ele vem nos lembrar sempre a importância de mantermos as crianças longe das drogas Então, ganhamos várias vezes Olá, meu nome é Sérgio Augusto Marcelino Filho Eu sou médico cardiologista A pergunta que me chegou é sobre O que seria a pressão alta e pressão baixa? A pressão normal é em torno de 12 por 8 ou 120 por 80 Os valores baixos seriam abaixo de 10 por 6 Porém, muitas pessoas têm esse nível de pressão e vivem bem Se a pressão baixa não causar sintomas Geralmente não há problema em ter esses níveis de pressão A pressão elevada sempre pode aumentar o risco de problemas Principalmente cardiológicos e outros Sendo a pressão elevada quando a máxima está acima de 13,5 ou 135 E a mínima de 9 ou 90 para cima Espero ter contribuído com mais essas informações E nos vemos no próximo programa E aí, gostaram do programa de hoje? Bom, eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu estou de volta com muito mais Um beijo a todos, fiquem com Deus e você já sabe A gente se vê por aí Eu completei 187 anos de vida O que me deixa feliz é saber que tem gente cuidando de mim A ETA 3 e a ETE estão sendo ampliadas E a cidade segue cada dia mais bonita Mais um CRAS foi inaugurado E os atendimentos, as visitas e os encaminhamentos aumentaram Com tanta coisa boa em 2017 Vieram novas indústrias e mais estabelecimentos comerciais Meu nome é Indaiatuba Mas pode me chamar de Indaiá Olá, eu sou Helen Guimarães Apresentadora do programa Por Aí Da TVB Record Hoje eu vim compartilhar com vocês Um segredo para cabelos, pele e unhas mais saudáveis Suplevit Mulher Formulado pelo Instituto Morisart na Itália Contém a fórmula Vitalita Com 23 vitaminas e minerais Incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E Tudo isso em uma cápsula gel tomada uma vez ao dia E o melhor, não engorda Tenha você também seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis Com Suplevit Mulher Voe pelas Américas com a Copa Airlines Uma companhia aérea de classe mundial Com um dos maiores índices de pontualidade do mundo Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países Seja passeio ou a negócios Voe Copa Airlines Acesse copa.com Ou consulte um agente de viagens Copa Airlines A Star Alliance Member O projeto VIP Nutricional Idealizado pela nutricionista Franciela Trevisan É referência em atendimento personalizado Voltado ao público sedentário Até atletas de alto rendimento Métodos saudáveis de alimentação equilibrada Análise de composição corporal com bioimpedância Auriculoterapia Teste de intolerância alimentar Além de contar com as facilidades de aplicativo Para uma melhor interação com o paciente Venha conhecer o projeto VIP Nutricional Porque ser saudável é apaixonante Conceitoiki